Alô galera, tudo bem com vocês? Nossa galera, eu vim aqui pra falar uma coisa Eu estou indignado! Sabe o que que é? Sabe o que que é indignado? Eu não aguento mais Nossa Reinaldo! Você tá ouvindo Calypso até hoje? Calypso não existe mais não Olha aqui querido, tem inveja não? Olha aqui pra você ver Banda Calypso, CD original, DVD Olha que maravilha Pra calar seu bocão, são mais de 15 milhões de CDs vendidos E o povo fica falando, né? Que música é essa? Música louca, malhar com Calypso Embora, malhando, dançando Calypso Gente, vocês não tem noção Essa música, malhando com Calypso É uma maravilha Você dança, você malha É uma dica pra você aprender a dar valor na vida, né? Comer verdura, salada É muito bom, né? Não, aí pra você ver Simbora, malhando, dançando Calypso Jogando teu corpo pra lá e pra cá Isso aí é mais do que um elogio Que a banda Calypso faz, né? Uma dica pras gordinhas aí, ó As gordinhas ficam assaradas Dançando ao som de banda Calypso, né? O povo aí na rua Às vezes eu passo na rua Tô andando De repente o menino vai e grita Calypso! Nossa senhora Ela tá de dar um muro na cara dele Mas não por causa da banda Por causa da ironia, né? Da parte desse povo aqui Povinho aqui do bairro Nossa, eu não aguento Gente, ele anda do céu Como é que faz? Tá difícil, hein? E o povo fala Nossa, Calypso acabou Não existe mais esse negócio Banda Calypso, não? Joelma E Chimbia que é trem feio Meu Deus, obrigado por ouvir cada coisa Mas Joelma sabe o que eu tô falando Sabe não? É complicado mesmo Deixa eu falar um negócio pra você Gente, tô indignado O povo fica falando da banda Calypso Do Luan Santana Do Gustavo Lima Mas cadê? Cadê eles? Lá no palco fazendo show Enchendo um bolsinho de dinheiro Eles que são os trouxas, né? Que fica lá assistindo um show da galera E tá com o bolso show Enquanto a nossa diva É a loira, né? A loira do pedaço Linda, né não? E ela principalmente Ela ama as bibas O povo fala A Joelma Ela não gosta de gay Porque não gosta, gente Joelma ama as bibas E eu sou a prova vivo disso, né não? Eu tirei foto com ela Eu tirei foto com os Chimbinhas Com os dançarinos E aqui em Araxá A banda Calypso É muito querida E esse CD novo, hein? Que tem a música nova Minha paixão Eu me rendo Eu te amo demais Então é isso, galera Quero deixar a dica Chega de bobeira Olha aqui Vou falar um negócio pra vocês Atenção Vocês aqui da Vila Silvéria Seus moleques atentados Na hora que eu passar na rua Sem se dizer graça Falando Calypso Ah, meu bem Cê me aguarde Porque o pau vai moer Eu vou falar O pau vai moer Ah